Boa noite, quero dizer para você que eu estou muito feliz, quanta alegria tem no meu coração hoje pela honra de poder estar aqui junto com você, participando dessa nossa nova série que se chama Espírito Santo. Quantos aqui, quantos aqui, fala de verdade, você já foi abençoado desde que essa série começou a ser ministrada aqui na igreja, você já recebeu uma palavra rema? Quantos aqui, fala de verdade, só levanta se você foi abençoado de verdade. Olha quantas pessoas, nós começamos há pouco tempo a série, mas quantas pessoas foram abençoadas, eu também já fui muito abençoada desde quando nós começamos a falar sobre essa série Espírito Santo. O Senhor já falou muito no meu coração e é por isso que eu estou muito, muito feliz. E amados, como é bom a gente saber quem é o Espírito Santo, como é bom a gente saber que ele foi enviado por Jesus para ser o nosso paracleto. Paracleto significa o nosso conselheiro, o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso ajudador, o nosso amigo supremo, aquele que está com a gente em todos os momentos da nossa vida. O Espírito Santo, ele é aquele amigo que ele é mais chegado do que um irmão. Como é bom a gente saber, a gente ter a revelação de quem é o Espírito Santo na nossa vida. Como é bom a gente saber que o Espírito Santo, ele nos ama, assim como Jesus, de uma maneira incondicional. O Espírito Santo, ele te ama de uma maneira incondicional, assim como Jesus. Sabe, queridos, eu estou com muita, muita empolgação, eu estou com muita expectativa para toda essa série Espírito Santo, sabe por quê? Porque todas as experiências sobrenaturais que eu já tive na minha vida, foi por intermédio do Espírito Santo. Todas as experiências fantásticas que eu já tive com meu Deus, teve o dedo do Espírito Santo. E eu estava orando lá em casa, né, já faz alguns dias que eu tenho orado sobre esse tema Espírito Santo. E Deus, ele tem criado expectativa no meu coração, falando que ele vai fazer grandes coisas aqui na nossa Igreja Novidade de Vida. Deus, ele escolheu esse tema Espírito Santo para falar conosco, Igreja Novidade de Vida, no final do ano, porque ele está nos equipando para coisas fantásticas e sobrenaturais para o ano de 2024. Deus vai operar grandes coisas e ele vai operar através da minha vida e da sua vida. Deus, ele vai usar essa Igreja, quantos aqui estão pegando? Amém? Quantos aqui estão entendendo? O Espírito Santo, ele vai usar eu e você para esse ano de 2024. E é por isso que eu estou dizendo para você, eu estou muito empolgada. E eu ainda não comecei a nossa pregação, eu só estou querendo mostrar para você que eu estou muito, muito empolgada com tudo que o Senhor, ele vai fazer conosco. Igreja Apostólica Novidade de Vida, através do Espírito Santo de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre as evidências do batismo do Espírito Santo. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a pastora Alessandra, para você que não é dessa casa, os irmãos que são dessa casa já me conhecem, mas se você está nos visitando pela primeira vez, eu sou a pastora Alessandra, eu faço parte do time de pastores dessa casa. E eu sou filha e também discípula dos pastores fundadores dessa casa, que é o apóstolo Marcos e a profeta Fernanda, eles são os meus pais espirituais. E eu não poderia iniciar essa pregação hoje, eu não poderia subir aqui nesse altar hoje, sem antes honrar e agradecer a Deus pela vida desse casal tão abençoado. Porque foi o sim que eles deram ao Espírito Santo, que impactou direto ou indiretamente a minha vida. Foi o sim que eles deram ao Espírito Santo, que também impactou a sua vida, impactou essa igreja, impactou essa comunidade, impactou essa cidade. E é por isso que eu louvo a Deus pela vida deles. Hoje eles não estão aqui com a gente, eles estão de viagem, mas eu acredito que eles estão assistindo aí o nosso culto, orando, intercedendo por esse momento. Apóstolo e profeta, eu amo vocês e eu louvo a Deus, porque vocês são pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo e vocês têm ensinado isso para a igreja ao longo dos anos e eu amo muito vocês. Também queria agradecer a vida da profeta Fernanda, porque essa palavra que nós vamos ministrar hoje foi uma palavra que ela buscou do Senhor e Deus trouxe essa revelação para ela. E quando eu estava estudando na minha casa, eu fui muito impactada, eu fui muito abençoada por Deus através dessa palavra e eu sei que você também, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, eu queria ler junto com a igreja, eu queria ler com você o texto de Atos, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Atos 1, de 7 a 9. Ok. Olha só o que diz a palavra. Agora, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Guarda essa palavra. Vocês receberão poder ao descer do céu sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas. Guarda essa segunda palavra. E serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém. Amados, quando nós começamos essa série Espírito Santo, nós aprendemos que o Espírito Santo Ele é Deus. E nós aprendemos também que Deus, Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele se relaciona conosco. E à medida com que nós vamos nos relacionando com o Espírito Santo efetivamente, Ele derrama sobre nós a sua virtude, para que eu e você, nós possamos ser instrumentos do seu poder. Poder esse que é manifestado na nossa vida através do amor que nós vamos sentir pelo nosso próximo. Esse poder que é derramado na nossa vida para que eu e você, nós venhamos expressar todo o amor que Jesus teve pela humanidade. Amém. Bom. Só que muitas vezes, amados. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, né? E quando nós começamos a receber do Espírito Santo o seu poder, a sua virtude, é muito natural que o nosso Espírito, ele comece a ter sede e fome demais de Deus. É muito natural que eu e você, nós venhamos ter expectativa de receber mais do derramar do Espírito Santo. E o que é o derramar do Espírito Santo? O derramar do Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós temos desejo e ansiedade de sermos batizados com o Espírito Santo. Mas acontece que o que muitas pessoas, elas não sabem, é que o batismo do Espírito Santo, ele não é somente a manifestação de uma língua, como muitas pessoas elas pensam. Mas, o manifestar do Espírito Santo é esse derramar do poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que eu e você, nós nos tornemos testemunhas do poder de Deus. O batismo do Espírito Santo foi nos dado por Deus, para que eu e você, nós possamos expressar o amor de Deus, sendo testemunha de Jesus, por onde quer que a gente vá. Amém? Talvez você esteja pensando assim, poxa Alessandra, pastora Alessandra, o que é que você está querendo falar? Amados, hoje eu vim aqui para tirar uma venda dos olhos da igreja. Muitas vezes nós achamos que o batismo do Espírito Santo, ele é apenas a manifestação do poder de falar em línguas estranhas. E o manifestar do Espírito Santo, ele é também sim o manifestar de se falar em línguas estranhas. Só que, não é só isso. Nós hoje, nós temos visto, e principalmente aqui na nossa igreja, nós temos visto muitas pessoas, que elas vêm aqui em busca do Espírito Santo e elas são batizadas com a evidência da língua. Mas não adianta nada, meu querido, você ser batizado em línguas, se você não entender o propósito pelo qual você foi batizado. Há um propósito pelo qual você foi batizado. E a Bíblia, ela fala algo que ela é muito tremendo. A Bíblia fala uma coisa, ela diz em 1 Coríntios 13, ele diz assim, Ainda que eu venha falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei apenas como um sino que toca. Pastor, o que você está querendo dizer? Ainda que eu saiba pregar, querido, na língua dos homens, e ainda que eu venha manifestar o poder de Deus falando em línguas, se eu não tiver esse amor, e esse amor nada mais é do que o poder do Espírito Santo, porque Jesus ali na cruz do Calvário, ele se esvaziou, ele se esvaziou, ele derramou todo o seu amor pela humanidade, para que o Espírito Santo, ele pudesse receber esse amor, e ele pudesse derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus e fazer obras ainda maiores que ele fez. Você está aí? Eu sei que muitas vezes é maravilhoso quando nós recebemos um profeta aqui na igreja, é maravilhoso quando nós recebemos uma palavra profética, mas queridos, a manifestação do poder do Espírito Santo na nossa vida é para que nós venhamos ser testemunhas lá fora, e não somente aqui dentro da igreja. A manifestação do poder do Espírito Santo é para que eu e você, nós possamos ser luz nesse mundo que está cheio de trevas. E é para isso que Deus, ele derramou o seu Espírito, para que eu e você, nós venhamos transformar, para que eu e você, nós venhamos fazer obras ainda maiores, como Jesus disse. Jesus, ele nos prometeu isso, ele disse que ele ia, mas ele ia mandar o Espírito Santo de Deus, para que eu e você, nós fizéssemos obras ainda maiores que ele. É maravilhoso quando nós estamos falando em línguas estranhas, edificam o nosso Espírito, é poderoso, querido, mas não adianta nada a gente se tremer, não adianta nada a gente cair da unção, se a gente não entender o verdadeiro propósito do batismo do Espírito Santo. Amém? Você está comigo? Bom, e qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? A Bíblia, ela nos ensina o porquê nós temos sido ungidos por Deus, e para que nós temos sido ungidos por Deus. O Senhor, ele nos ungiu, e ele nos ungiu para quê? Por que? Por que ele nos ungiu e para que ele nos ungiu? Isaías 61, eu gostaria que você também lesse comigo esse texto. Isaías 61, 1. Não é esse texto. Ah, tá. É Isaías 61, tá bom, amados? Pronto. A Bíblia diz o seguinte, O Espírito do Senhor Deus, ele está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor, ele me ungiu. Me ungiu pra quê? Para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Amém? O Espírito do Senhor, ele está sobre mim. Por quê? Porque ele me ungiu. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. O propósito do batismo do Espírito Santo, o propósito do batismo com o Espírito Santo, é nos dar poder para nos encher de sabedoria, para nós ganharmos almas para Cristo. Eu não consigo entender quando alguém diz que ele tem relacionamento com o Espírito Santo, e ele não está envolvido no plano de salvação. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós, e a primeira coisa que ele coloca no nosso coração, é um desejo, uma vontade de nós pregarmos o Evangelho. Quando nós temos o Espírito Santo, meu querido, fazer uma casa de paz, nunca será um peso, pelo contrário, é uma alegria. Cadê minha casa de paz aí? Toda aí, que coisa linda. É tão bom ir fazer a casa de paz, e saber que sempre está chegando uma pessoa nova. A gente se alegra, queridos. E isso não vem de nós. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ungiu para pregar as boas novas de salvação. E nós temos desejo de pregar as boas novas de salvação por onde quer que a gente vá. Sabe, quando nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, nós acabamos dando desculpa para tantas coisas. Dizendo que nós não temos tempo para falar de Jesus. Dizendo que não temos tempo para falar do Evangelho, mas isso não é verdade. Eu lembro, numa época da minha vida, onde eu estudava e trabalhava. Era muito difícil essa época, porque eu não tinha carro. Eu tinha que pegar não sei quantos ônibus. Querido, foi o tempo aonde eu mais evangelizei. Foi dentro do ônibus. Dentro do ônibus eu evangelizei. Dentro do ônibus eu expulsei um demônio. Dentro do ônibus eu vi curas acontecendo na minha oração. E tudo isso não foi obra minha. Tudo isso foi obra do Espírito Santo. O Espírito de Deus me ungiu para isso. Amém, queridos? Bom, o propósito do batismo do Espírito Santo, também é nos fazer instrumentos em suas mãos. Não apenas para a salvação, mas também para nós sermos tudo aquilo que Ele necessita. Para prover milagres que as pessoas buscam. Seja salvação, seja restauração financeira, seja restauração na família, seja na área emocional, não importa. O Espírito Santo, Ele nos chamou para fazer a sua obra, a sua vontade. Não é apenas nós pregarmos o Evangelho, não. É sermos usados aonde Deus precisa. Se Deus, Ele quer que você pregue dentro do seu trabalho, se está precisando, escute o Espírito Santo e pregue. Se tem alguém doente do teu lado, então deixe o Espírito Santo de usar para que você possa orar e os enfermos, eles sejam curados. Só a gente que nós vivemos muitas vezes numa vida onde a gente acha tudo tão normal, aonde a gente olha alguém doente, a primeira coisa que a gente diz para ela é assim, ó, toma uma aspirina. Quanto que a gente devia dizer assim, ó, eu posso orar por você? Deixa eu orar por você. Quando nós entendemos o propósito do Espírito Santo na nossa vida, nós nunca vamos nos conformar com a enfermidade, nós nunca vamos nos conformar com um diagnóstico de câncer, nunca vamos nos aceitar um diagnóstico de AIDS ou sei lá, qualquer outra doença que para a sociedade pode não haver cura ou uma difícil cura. Nós sabemos que no nosso Deus há cura de todas as coisas, porque Ele é Jeová, Rafa. E esse é o propósito do Espírito Santo, é para que eu e você, nós venhamos ser usados da maneira que Ele quer que a gente venha ser usado. O propósito é que eu e você, nós venhamos ser um testemunha efetivo daquilo que Jesus fez na cruz. Que seja demonstrado o poder de Deus por onde eu e você for. Que nós venhamos provar dos sinais, dos milagres e da maravilha de Cristo e mostrar para o mundo que Jesus, Ele não está morto. Ele ressuscitou e Ele continua operando maravilhas através da nossa vida. Você está aí? Sabe, queridos, enquanto eu estou falando essa palavra, enquanto eu estou aqui pregando sobre sinais e maravilhas, sabe o que eu tenho sentido? Eu sinto que muitos aqui acham isso que é algo tão distante. Parece que os sinais e maravilhas, eles ficaram presos lá em Atos e isso não é verdade. E eu venho denunciar essa mentira, porque Jesus, Ele morreu e ressuscitou e Ele enviou o Consolador para que a igreja, ela continue sendo viva, para que a igreja continue operando sinais e maravilhas. maravilhas, você está aí? Se é para bater palma para Jesus, você dá uma salva de palma para Ele direito. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu disse para você que Deus, Ele vai estar falando com você e você não vai sair desse lugar da mesma forma como você entrou, porque Deus vai te usar. Amém, irmão? Deus, Ele vai te usar e Ele quer te usar em nome de Jesus. Bom, e quais são as evidências que eu e você, nós somos batizados pelo Espírito Santo? Às vezes, há pessoas que elas ficam totalmente em dúvidas se elas foram ou se elas não foram batizadas com o Espírito Santo. Eu conheço tantas pessoas que elas passam e elas fazem experiência com Deus e depois elas vão conversar comigo e eu digo, você tem orado em línguas? Ela diz, pastora, eu só orei na experiência com Deus e eu não orei mais. Eu não falo mais em línguas. Queridos, a manifestação das línguas espirituais ela é um sinal, uma evidência de que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Ela não é a única evidência. Ela não é a principal evidência como muitas pessoas têm pensado e é por isso que nós viemos aqui arrancar esse engano. Batismo do Espírito Santo não se limita em falar apenas em línguas mas a língua, ela é importante e ela evidencia o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas nós estamos falando a Deus. Quando nós estamos falando em línguas nós edificamos o nosso próprio Espírito. E é por isso que hoje se você não tem falado em línguas se você de repente tem sentido que a língua que você tem falado tem sido uma língua totalmente engessada no final do culto eu quero sim orar por você porque eu sei que Deus Ele quer te levantar num novo nível de autoridade e Ele vai derramar o seu poder e vai evidenciar na sua vida através de línguas espirituais em nome de Jesus. E a segunda evidência é que nós recebemos o poder de Deus. Olha só, em Atos Cristo Ele não disse assim ó recebereis poder para falar em novas línguas não foi isso. Ele disse que nós íamos receber poder para quê? Para sermos as suas testemunhas. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo para que eu e você nós venhamos testemunhar de que Cristo continua vivo. Que Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele continua operando sinais e maravilhas no nosso meio. Quantos aqui creem? E quantos aqui vão se deixar ser usados pelo Espírito Santo? Amém, queridos. Amém. Então essa é a segunda evidência. A primeira é você falar em línguas. E a segunda é você receber o poder de Deus para que você possa testemunhar ao mundo tudo aquilo que Cristo fez. Que você possa mostrar ao mundo os sinais e as maravilhas. que Cristo, Ele continua operando milagres. Operando sinais. Operando maravilhas. Pastor Alessandra, como é que eu sei que eu sou um portador do poder de Deus? Como é que a gente sabe, queridos? Existem aqui quatro, quatro sinais para nós termos certeza de que nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus. que nós somos portadores do Espírito Santo na nossa vida. E a primeira delas é que o Espírito Santo, Ele nos usa. O Espírito Santo, querido, Ele tem prazer em nos usar. Quando nós somos portadores dEle, do Espírito Santo, nós vamos ser usados em qualquer lugar. Nós temos alegria de sermos usados pelo Espírito Santo. Ele nos usa aqui na igreja, Ele nos usa com os nossos amigos, Ele nos usa no meio da nossa família. Às vezes, nós nem percebemos. Às vezes, uma pessoa diz assim pra gente, você já passou por isso? Alguém olha pra você e diz assim, olha, você foi bênção de Deus na minha vida. Deus acabou de falar comigo através de você. Quantos aqui já passaram por isso? Se você já passou por isso, significa que o Espírito Santo, Ele está em você e Ele te usa. Ele te usa na tua casa de paz. Ele te usa no meio do teu trabalho. Hoje eu estava orando, sabe, em casa e Deus, Ele me deu algumas impressões espirituais. Ele me mostrou o mozá, mozá, o Espírito Santo hoje à tarde, Ele me mostrou você. E o Espírito Santo, Ele me mostrou você lá na sua casa de paz. E Deus me falou, sabe o quê? Que você não vai ser usado por Deus somente pra chamar pessoas. Você vai orar por pessoas e pessoas vão ser curadas instantaneamente. Deus, Ele me mostrou isso. Deus vai usar você com dons, com curas, com maravilhas. Então, exercite o Espírito Santo que está na tua vida, porque você vai ver sinais. Você vai ver poder do Senhor. Fabrício, eu também estava orando na minha casa e eu também vi você. E Deus, Ele me falou que você, que o Espírito Santo, Ele vai começar a te usar, não mais somente na intercessão, mas você vai começar a ver o cumprimento da sua oração. Deus me mostrou nitidamente você em uma casa de paz e muitos jovens se convertendo. Você tem orado ao Senhor e você tem clamado ao Senhor pelos jovens que saíram dessa igreja e que hoje estão no mundo. Mas eu quero dizer pra você que a sua intercessão chegou aos céus, que o Espírito Santo, Ele chorou com você, Ele guerreou com você, Ele levantou os seus gemidos inexprimíveis e você vai ver o resultado, a resposta da sua oração. Você vai ver jovens nessa igreja voltando, se reconciliando com o Senhor em nome de Jesus. O Espírito Santo, querido, Ele nos usa. A segunda evidência de que nós somos portadores do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, é que existe uma mudança radical em nossas vidas. Nós mudamos verdadeiramente da água para o vinho. Por isso que esse foi o primeiro milagre de Jesus. A conversão, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados da água para o vinho. De repente você mentia, mas hoje o seu Espírito, você não consegue mais mentir. Ainda que saia uma mentira, o Espírito Santo, Ele é tão santo e Ele habita dentro de você, você começa a sentir incomodado, porque o Espírito Santo começa a sentir tristeza, conforme Deus, e você não suporta essa tristeza, e você se arrepende, você confessa, você muda, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Quando o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente, o nosso caráter, Ele é transformado, querido. Sabe? Antigamente a gente falava palavrões, saiam palavras chulas da nossa boca, agora nós não conseguimos liberar palavrão, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é santo, e Ele usa a nossa boca, e de uma mesma fonte, não pode jorrar uma água doce, uma água salgada, a gente começa a entender isso. Então, a nossa boca, ela começa a se santificar, e a gente começa, de repente, a se sentir incomodado com as coisas que a gente fazia na época que a gente vivia no mundo. O Espírito Santo, Ele é santo, e Ele está falando com pessoas aqui nessa noite, para que você possa mudar o padrão de conduta, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Há uma mudança radical, certo? Na sua vida, certo? Então, se você tinha depressão, de repente, essa depressão começa a sair da sua vida. Se você não tinha motivos para viver, de repente, você começa a sentir a alegria do Senhor. Há uma mudança. As pessoas olham para você, e elas começam a ver que você é uma pessoa totalmente diferente. Quantos aqui já passaram por isso? Quantas vezes eu estou num lugar, e a pessoa diz assim, tu é crente, né? Eu digo, sou, por quê? Sei lá, tem um jeitinho. Eu fico pensando, como é esse jeitinho que o crente tem? O jeitinho é o Espírito Santo, meu irmão. Ele diz assim, sei lá, é a maneira como você fala, só que eu nem falei nenhum amém. Eu não disse nem misericórdia, que todo mundo fala. Não. A pessoa olha para a gente, ela vê uma luz. Ela vê que nós somos diferentes. Ela diz assim, você fala, sei lá, o teu jeito traz paz. E aí, essa é a evidência de que nós somos portadores do Espírito Santo. Bom, deixa eu repetir para vocês não esquecerem, né? O primeiro ponto de nós sermos portadores é que Deus, Ele nos usa. O segundo ponto é de que Ele provoca em nós uma mudança radical. O terceiro ponto, queridos, que nós somos portadores do Espírito Santo é porque nós começamos a sentir segurança no Senhor. Nós adquirimos uma segurança que excede todo e qualquer entendimento quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós começamos a entender o que a palavra diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A gente começa a entender o que a Bíblia diz. Poxa, dez mil podem cair à minha direita, mil podem cair à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Sabe, quando nós temos experiência com o Espírito Santo, Ele fala com a gente, queridos. E Ele não fala com a gente através de uma experiência totalmente extraordinária. Não, o Espírito Santo Ele fala com a gente de uma maneira tão suave. O Espírito Santo Ele fala com a gente a maneira mais simples, a maneira mais fácil que o Espírito Santo Ele fala com a gente é através de uma impressão espiritual. Nós começamos a sentir impressões espirituais e essas impressões elas trazem paz no nosso coração que excede todo e qualquer entendimento. Então, de repente, você tem algo muito importante, um negócio muito importante que você precisa fechar e você está totalmente atribulado, você tem que dar um passo muito grande e você não sabe o que você vai fazer, mas de repente se você se tranca no seu quarto e se você vai lá e você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, de repente Ele começa a trazer uma paz no teu coração. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento e de repente você abre a porta do quarto e você diz assim para a pessoa que está do teu lado eu vou fazer e a pessoa diz por que você vai fazer? Porque eu estou sentindo paz. O Espírito Santo Ele fala conosco através de paz. Amém? Ele nos traz a segurança dEle através dessa paz que excede todo e qualquer entendimento. Às vezes nós estamos passando por uma guerra tão grande, às vezes estamos chorando, às vezes nós não estamos vendo resposta. Ei, mas o Espírito Santo Ele é a nossa segurança e Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer xalão. Amém? E o quarto ponto Bom, o Espírito Santo faz com que eu e você nós venhamos sentir paixão pela obra dEle. Amados, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo é impossível que a gente não se apaixone pelas coisas do Senhor. É impossível que a gente não queira estar na casa do Senhor. É impossível que a gente não queira estar envolvido numa casa de paz. Eu sei que às vezes tem pessoas que estão em tempos que não podem se envolver mesmo, porque estão trabalhando, estão estudando, não conseguem. Não é pra você que eu estou falando isso, tá bom, querido? Mas eu estou falando pra aquelas pessoas que de repente elas pararam de fazer aquilo que o Espírito Santo pediu pra você fazer, a paixão apagou. Você precisa retornar de volta ao primeiro amor pra que o Espírito Santo ele volte a pousar na sua vida. Você precisa sentir paixão, paixão em fazer a obra de Deus. Hoje na minha casa eu estava orando também e eu vi, eu vi o Leopoldo, eu vi a Lilian, eu vi o Adriano, eu vi a Lana e eu vejo todas as pessoas que eles também, que representam eles na diaconia. E Deus estava me mostrando, queridos, todo o sacrifício deles nesses eventos correndo pra cima e pra baixo nas ruas dessa igreja, das ruas da nossa igreja e ele servindo. Sabe o que é isso, querido? Isso se chama paixão. Paixão, paixão, Gabi, você tinha tantas coisas pra fazer, correu na igreja de manhã, voltou pra fazer outras coisas, voltou pra igreja, foi a última a sair deixando tudo arrumado. paixão. Não é ninguém que manda a gente fazer, queridos, isso é paixão. Sabe, eu sou uma pastora de tempo integral, eu sirvo na igreja, eu trabalho na igreja, aliás, mas eu não trabalho na igreja simplesmente porque eu quero ganhar um salário. Eu trabalho na igreja porque eu tenho paixão. E às vezes é tão difícil da minha família entender isso. Às vezes eles não conseguem entender, mas Alê, por que você está tanto na igreja? Porque eu tenho paixão. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo quando ele me toca. Eu amo quando eu me sinto útil com ele. Esses dias eu estava falando com o Agel e o Agel pra quem não sabe ele trabalha aqui na igreja. Ele é um irmão meu, um irmão espiritual. Alguém muito importante na minha vida. e a gente estava conversando e todo domingo, irmãos, o Agel trabalha de segunda a sábado na igreja. Tem uma folga no meio da semana. Na folga no meio da semana o Agel vem pra igreja. E todo domingo de manhã o Agel vem pra igreja. Aí um dia eu disse, Agel, por que tu vai no domingo pra igreja? Você não precisa ir domingo trabalhar na igreja. A igreja tá fechada. Aí ele disse, mas é porque eu sinto que isso é tão bom quando eu tô na igreja. Porque eu sinto que eu tô servindo um rei tão poderoso e eu me sinto tão honrado. Eu me sinto tão especial de tá ali naquela casa. Só eu e ele e eu servindo a ele no domingo de manhã. Sabe o que é isso, querido? Isso se chama paixão. Paixão pelo Espírito Santo. Paixão em fazer a sua obra. Paixão em ser usado por ele. E eu tenho trazido esses exemplos aqui pra você. É porque eu quero que você hoje seja chacoalhado pelo Espírito Santo. Qual foi a última vez que você sentiu paixão em fazer a obra dele? Qual foi a última vez que você saiu aqui da igreja totalmente cansado mas com aquela sensação uau que alegria poder estar aqui servindo o rei dos reis o senhor dos senhores. Sabe nós precisamos com o Espírito Santo derrubar o ativismo e o ativismo ele só é derrubado das nossas vidas quando nós temos experiências com o Espírito Santo. Por isso que é tão importante nós sermos batizados porque nós precisamos de algo extra algo a mais nós precisamos do seu poder você está aí? Amém aleluia glória a Deus o propósito do batismo com o Espírito Santo é te capacitar é te dar autoridade para que você viva uma vida de santidade testemunhando testemunhando através dos teus atos o Espírito Santo ele é o selo da tua redenção o Espírito Santo ele é a certeza que Jesus ele voltará um dia para te buscar qual é a certeza que você tem que Jesus vai te buscar? você só tem uma certeza se você tiver o Espírito Santo se não nada vai te convencer de que Jesus vai voltar por isso nessa noite eu gostaria de fazer um apelo eu queria chamar já o louvor para estar aqui na frente comigo e eu queria nesse momento que você que você abrisse o seu coração com toda sinceridade para o Espírito Santo sabe ele está nesse lugar ele está aqui nessa casa ele está aí com você e o Espírito Santo ele quer falar com você nessa noite se você tem orado em línguas de forma mecânica se você tem percebido que o seu coração esfriou se você não tem mais feito aquilo que Deus pediu para você fazer por alguma razão queridos se você não tem sentido mais se você não tem sentido se você tem achado que você não tem mais propósito se você tem se sentido distante excluído do corpo de Cristo eu quero fazer esse apelo hoje para você se você nunca foi batizado com o Espírito Santo e que você hoje ouviu essa palavra e você quer se encher você quer receber desse poder para que você faça sinais e maravilhas no nome de Jesus queridos se nunca mais você orou pelo enfermo se nunca mais você evangelizou se você está sentindo carência do Espírito Santo agindo na sua vida eu queria te convidar você vem aqui no altar vem aqui no altar querido porque hoje o Espírito Santo ele quer falar com você hoje o Espírito Santo ele quer derramar sobre a sua vida poder sinais maravilhas arranca agora todo tipo de título que você possa ter arranca o título e diz assim Espírito Santo eu quero ser tocado por você Espírito Santo eu quero ser batizado por você sabe querido você não tem noção o quanto eu clamei hoje ao Senhor pedindo o Espírito Santo usa minha vida nessa noite porque eu não quero somente falar essa palavra mas eu quero me encher do teu poder porque eu quero sim ser a tua testemunha eu quero poder mostrar o mundo de que você é real se você é essa pessoa se você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo corre até aqui na frente vem até aqui na frente cheira lava lava cheira lava cheia você não tem noção do que o Espírito Santo vai fazer com você hoje o Espírito Santo está procurando corações sedentos corações sedentos Deus me falou que ele queria derramar um renovo em liderança antiga Deus tem um renovo do Espírito Santo para derramar na tua vida te levando para as primeiras obras quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está falando para a igreja se você tem sonho de orar e expulsar demônios mas você tem medo vem aqui na frente o Espírito Santo vai usar você de maneira poderosa você já teve sonhos expulsando demônios o Espírito Santo quer pegar você hoje ele quer usar você hoje se você puder se você tem liberdade começa a falar em línguas se você já ora em línguas igreja e você não está aqui no apelo começa agora a encher esse lugar de línguas espirituais nós estamos sedentos